Olá amigos, eu sou o Fred Alecrim e tenho um convite muito especial para você. Neste dia 23 de março, eu estarei aí no quinto fórum de inovação e tecnologia da Anchan Salvador. Eu vou fazer uma palestra mostrando um pouquinho de como a tecnologia pode ajudar e tem ajudado as empresas e os negócios a melhorar a experiência dos seus clientes. Vou falar um pouquinho também das tendências mundiais dos negócios. Tudo de uma forma prática para você implementar no seu negócio. Então, não esquece, dia 23 de março, quinto fórum de inovação e tecnologia da Anchan. Se você quer mais informações, www.anchan.com.br barra acontece. Te vejo lá!